Para uma entrevista, é com Sérgio Yasuo Nakamura. Sérgio é meu amigo e é apicultor. Todos os que vêm de Ibiúna, um pouco antes de chegar à Piedade, do lado direito, vêm à sua loja, Apiário Céu Azul. Por que essa entrevista com o Sérgio? Por que Sérgio, que mora em Piedade há muito tempo, costuma viajar para os Estados Unidos, onde a filha dele mora. E, por várias vezes, a gente conversou sobre a semelhança entre Piedade e a cidade onde a filha dele mora. Morava, porque agora já não mora mais, mas ela morou muito tempo em Logan. Eu passo a palavra para o Sérgio, para ele cumprimentar aqueles que estão assistindo e falar alguma coisa sobre essa semelhança. Eu vou fazendo perguntas no correr dessa entrevista. Fale, Sérgio. Bom dia, Sérgio. A minha filha morou um bom tempo lá e Piedade e Logan têm muita coisa de semelhança, em tamanho, em atividade econômica, principalmente. Então, é isso que nós vamos falar daqui para frente. Certo. Bom, Sérgio, fale primeiro sobre a localização de Logan. Logan fica no estado de Utah. Utah é um dos estados do velho oeste americano. É uma região desértica. e o clima muito seco, diferente, totalmente diferente daqui de Piedade, mas supera na atividade econômica e social. E, em termos de posição geográfica, fica bem no centro do grande deserto chamado Basing Desert. É um dos cinco desertos do oeste americano. E Utah, hoje, é um estado em desenvolvimento, como se fosse... O estado de Utah, vamos comparar com o nosso estado de Tocantins. Fica na região central, sem saída para o mar. E é um estado, essencialmente, agropecuária. Ok? Agora, por que essa semelhança que você acha entre Logan e Piedade? Bom, em primeiro lugar, pelo tamanho populacional. Piedade tem 56 mil habitantes e Logan tem 55 mil habitantes. E atividade econômica se equipara. É uma região essencialmente agropecuária. E também predomina bastante agricultura familiar, como aqui em Piedade. Ah, que bom. E digo uma coisa. Como é que é a sobrevivência dos agricultores, dos produtores rurais por lá? Bom, em termos de produção, a tecnologia supera muito em relação à piedade. Não resta dúvida. Mesmo sendo atividade econômica, os produtores têm alto grau de escolaridade, alta tecnologia, escolas técnicas e universidades estão esparramados, mesmo sendo na zona rural, têm universidade de alto nível. Agora, Sérgio, um produtor, por exemplo, de alface ou de beterraba, por lá, como é que ele faz a comercialização da produção dele? Bom, em termos de produção, como é uma região de deserto, é 100% irrigado. e a maioria são providos de cobertura. É o que nós chamamos aqui de estufa. Duas vezes por dia é obrigado a fazer irrigação. Não há como produzir sem irrigação. Duas vezes por dia. Por exemplo, a umidade relativa do ar lá é apenas 15%. É uma secura tremenda. Certo. Agora, me diga uma coisa. Você falou que Logan fica numa região árida do Estado do Rio de Janeiro. Sim, sim. Lá é de 15%, quando o normal seria 60%. Exatamente. Pelos parâmetros divulgados por aqui. Agora, como é que é possível a produção agrícola com um tempo tão seco? Como é que a água para isso? Como eu disse, a água, a chuva, a chuva praticamente não chove na região. Só para ter uma ideia, a região oeste chove apenas um terço da nossa Caatinga. Eu tenho visto pela internet a média de chuva por ano na Caatinga é 700 milímetros ano. E no deserto, lá dos Estados Unidos, é apenas 200 milímetros anual. Ou seja, menos de um terço. Agora, da onde vem a água que necessita? Vem, lá praticamente, não existe rios igual que nós conhecemos aqui. Então, a região é provida de grandes reservatórios. E a água provém do derretimento das neves. O ano que não tem neve suficiente, eles passam um apuro. É como se fosse aqui quando falta chuva. Se lá faltar neve, passa um aperto danado pela falta de água. Agora, me diga uma coisa, como é o lavador, por exemplo, ele precisa de água. Como é que faz para ter essa água? Como é que vem a água para a propriedade dele? toda cidade ou toda região tem grandes reservatórios que são acumulados pelo derretimento das neves. Certo. Agora, como é que chega essa água a cada propriedade? Ah, é diferente. Todas as propriedades rurais é como se fosse uma grande cidade. As águas são encanadas, então é só abrir uma torneira, claro, em volume maior, como se fosse numa residência, abrir uma torneira e fazer irrigação. Então, o produtor lá não precisa ter uma bomba para captar água do rio, não é? Não, não existe essa possibilidade de captar água da natureza. Então, o poder público manda água para cada propriedade, como se fosse tipo o nosso Sabesp, que manda água para residência, para nossas residências, lá tem companhia que manda água para as propriedades rurais. Então, todas as propriedades rurais são canalizadas para água, com água para irrigação. Agora, me dica uma coisa, esse fornecimento, como é que é feito? Quem é que paga por esse serviço, por esse fornecimento? Paga de acordo com o consumo, de acordo com o tamanho da propriedade. Então, lá existe uma unidade chamada acre, cada acre equivale a 4 mil metros quadrados. Então, tem propriedade familiar, normalmente, varia, tem de cinco acres, dez acres, 90% dos produtores rurais são de agricultura familiar. Então, são pequenas propriedades. Agora, a sustentação econômica do município, pelo que você tem falado, é a receita que vem dos impostos coletados da lavoura. É, de agropecuária, principalmente, o que predomina lá é pecuária. É impressionante a quantidade de pecuarista. É impressionante. Agora, me diga uma coisa, como é a sustentação econômica do município? Eu acho, por lá, por exemplo, eu acho que as estradas de acesso para as propriedades, elas são todas asfaltadas, é isso? Sem sombra de dúvida, todas as propriedades têm asfalto até a porteira. Certo. O poder público, o poder público providencia infraestrutura até a porteira. Agora, me diga uma coisa, de onde sai o dinheiro para o poder público arcar com essa despesa? Cada, todo município tem a sua receita, oriunda justamente dessa atividade. O que predomina é justamente a produção agropecuária. Aí, depois, tem bastante industrialização, por exemplo, laticínios, frigoríficos e também, depois, tem o comércio. Agora, o comércio, como é que é? Tem, vamos supor, lá, tem atravessadores? Não tem, não tem, não tem atravessador, não. o produtor rural, principalmente, como é que fala, a agricultura familiar, eles colocam diretamente no comércio. Então, eles têm essa facilidade, eles têm convênios com as redes de supermercado, por exemplo, uma rede bem conhecida nossa é a rede Walmart. Então, cada produtor, cada produtor, tem a sua gôndola ali. Por exemplo, quem produz tomate, tem o seu espaço para colocar o seu tomate ali na gôndola. Quem produz pepino, pepino. Quem produz alface, alface. Tem essa facilidade. Agora, me diga uma coisa, já os produtos de hortifruti grangeiros, como você mencionou, eles são sujeitos a muita oscilação nos preços? Não, não existe essa oscilação, porque é uma produção também controlada, como é a estufa, como é a cobertura, então, eles têm já a sua, tem o seu espaço, tem a sua estatística já para produzir e fornecer direto. Então, não tem essa oscilação. Passa inverno, passa inverno, passa verão, é tudo constante, tanto a produção como preços. Agora, no inverno, onde há bastante neve, como você falou, a produção continua? Continua, normal, é estufa, continua, normal, não existe interrupção. Agora, outro ponto importante, como é a administração pública lá? Como é que funciona isso? Como é que a cidade é gerenciada? Porque os habitantes têm à disposição uma infraestrutura urbana com estradas, com fornecimento de água e outras coisas. Bom, em primeiro lugar, despesas com administração pública é baixíssima. Por quê? Existe o prefeito e cada cidade tem, cidade pequena, são cinco vereadores. Cada vereador, só o prefeito que tem uma remuneração simbólica, não tem grandes salários. Os vereadores são voluntários, eles não são remunerados e não tem partidos políticos, são apolíticos. Então, cada comunidade elege os seus vereadores e esses vereadores trabalham exclusivamente para o interesse da população. Agora, existe uma, eu ouvi falar que cada vereador desses cinco, eles representam uma região. Justamente, cada região elege um representante. Vamos supor, Logan, se tem cinco vereadores, são divididos em cinco regiões, cada distrito, vai, como se fosse distrito. Cada distrito elege um representante do povo. Certo, certo, certo. Agora, Sérgio, não tem essa encrenca de partido político e a Câmara é enfermizada com interesses políticos, não, não interesses políticos, deixa eu corrigir, interesses partidários que acabam conturbando tudo e quem paga o pato é a própria população. Lá não tem isso. Lá não tem isso. Os vereadores não pertencem ao partido político, não tem esse problema. Então, os vereadores lá são eleitos pela população de cada distrito e não tem Câmara Municipal. Os vereadores são como se fossem o braço direito do prefeito. O prefeito é o cabeça dos representantes do povo. Certo. Agora, a população nesse conjunto todo, os moradores, o que tipo de participação eles têm? Eles são interessados no gerenciamento do município? Existe, por exemplo, problema como buracos nas ruas. Como é que fica? A população reclama ou o buraco é fechado antes de ela reclamar? E outras coisas públicas funcionam todas bem? Como é que funciona isso? Bom, em primeiro lugar, todas as ruas, estradas rurais, são asfaltadas. de primeira qualidade, não existe buraco. Não vi nenhuma rua esburacada, não existe. Por que que não existe? Porque o povo atua. Claro, não são todos que vão participar das reuniões mensais, mas uma boa parcela da população estão presentes nessas reuniões mensais. Explica um pouco sobre essas reuniões mensais da população, que não tem nada a ver com os vereadores, não é? Não, os vereadores participam, quer dizer, estão presentes o prefeito, os vereadores e a população, e parte da população. Quer dizer que isso é mensal? Mensal. Mensal. A participação, não é? A participação da população é mensal. Certo. Quer dizer que não acontece ter, por exemplo, uma reunião nas câmaras por aqui, que às vezes aparece um ou dois interessados. Não, é diferente, é diferente daqui. Aqui existe sessão de câmara que nós conhecemos. Então, há debate entre os vereadores e interesse partidário, político, essas coisas. Lá não tem esse interesse, porque são a política, não existe partido, não envolve partido político. Certo. Uma outra coisa fundamental, assim como a impiedade e os outros municípios, a população produz lixo. Lá não deve ser diferente, todo mundo produz lixo. Agora, como é que funciona essa história de lixo? Para onde vai? Como é que se resolve? porque aqui é um problema. Toda vida foi um problema e a perspectiva é de um problema aumentar. Agora, como é que funciona essa situação de lixo, esse caso de lixo por lá? Bom, em primeiro lugar, Estados Unidos é o maior consumidor do planeta. Consequentemente, maior produtor de lixo do mundo também. o volume de lixo que eles produzem é coisa fantástica. Porém, existe uma organização. Não existe um lixo na rua sequer. Não se vê. Então, cada munícipe, cada residência recebe pelo poder público dois containers de lixo. Um container para lixo orgânico e outro para reciclável. Toda semana vem o coletor de lixo ou tem dia e horário para retirada. Então, naquele dia da semana e naquele horário, a população tem que colocar na calçada esse recipiente e esse container contendo lixo orgânico e contendo lixo reciclável. me diga uma coisa, todo mundo cumpre isso? Todo mundo cumpre, sem sombra de dúvida. Quem não cumprir tem uma multa elevada. Certo. Ah, tem um outro detalhe. Nos Estados Unidos não tem os farredores de rua, não. os moradores são responsáveis pela propriedade, inclusive a calçada e a rua. Se tiver lixo, eles têm que recolher e colocar nesse recipiente. Certo, certo. Agora, um outro aspecto sobre a cidade. Como é que funciona a segurança pública lá? Porque, apesar de ser um país mais adiantado, a gente sabe que a criminalidade está por lá também. E quem é que toma conta da segurança da cidade? Como é que funciona? Bom, em primeiro lugar, a criminalidade nos Estados Unidos é bem mais baixa do que o Brasil. É tipo um décimo, vai, ou até menos. É menos de um décimo índice de criminalidade. Tá? E lá não existe duas polícias, é uma polícia só. Só existe polícia municipal. Não existe, é diferente daqui do Brasil, que tem a polícia militar, polícia civil e guarda civil. Lá só existe polícia da cidade, polícia municipal. É como se fosse nossa guarda municipal, porém, eles têm poderes de polícia. Então, tudo que é feito aqui pela polícia civil e pela polícia militar é feito lá pela correspondente guarda municipal, que tem um poder municipal. Exatamente. E a polícia da cidade, e toda cidade tem a sua polícia. Logan tem polícia de Logan. Então, é caracterizado dessa maneira, polícia de Logan. e o xerife é eleito pelo povo, indicado pelo povo. É indicado pelo povo. E o xerife é subordinado ao prefeito. Ah, o comando é da cidade. É da cidade. tá? Agora, a formação policial, a formação policial é pelo Estado, existe a academia da polícia. Porém, porém, depois que ele é formado, aí ele é destacado para uma cidade qualquer, não importa, vai ser destacado. E, quando ele é destacado para aquela cidade, ele vai responder ao prefeito. Ah, certo. E outra coisa, Sérgio, saúde. 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 Saúde por lá. Tá. A saúde é privada. Não existe SUS, não existe como é que chama o nosso UPA. UPA, não, como que é? Não. UBS, Unidade Básica de Saúde. Lá é privado. Então, as pessoas têm que arcar com o custo próprio. Cada um tem que se virar. Então, ou através de convênio, tá? Ou através de convênio ou particular. Não existe saúde pública. Certo. Agora, já há alguma proteção para aqueles que não têm recursos para arcar com isso? Ah, sim. Para quem não tem recurso nenhum para se sustentar, aí existe assistência social. Então, eles são, essas pessoas são cadastradas nessa entidade de assistência social, que é responsabilidade de um poder público. Poder público. Mas as pessoas são cadastradas e são como é que chama? Como é que eu diria? Como é que eu diria? São monitoradas pelo poder municipal para ver se não tem, se é mentira, se é fake, tá? É dessa maneira. Agora, eu sei que nos Estados Unidos, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, cidades, há problema de morador de rua. Um município pequeno, como é que é isso? Tem morador de rua? Cidades pequenas é quase imperceptível. Por exemplo, Logan, dificilmente vê um morador de rua, difícil. Agora, nas médias e grandes cidades, já a ocorrência já é bem notável. É, bem notável. tá? Então, a maioria são os imigrantes. A maioria são imigrantes. Certo. Escute, e logo há transporte público? Transporte público, Logan, não tem. Cada um tem que se virar com o seu meio de transporte. Certo. Alguma coisa você quer acrescentar? a essa manifestação sua, que tem como finalidade a comparação com piedade. Nós vimos que há uma diferença muito grande e a cidade de piedade precisa ter visão de futuro. Então, nós precisamos caminhar para melhorias. e eu me interessei por veicular esta manifestação do César, porque isso pode ser útil. A gente fica aqui meio isolado e não sabe o potencial que a gente tem. é verdade que a situação legal nos Estados Unidos, a legislação, a orientação política é bem diferente daqui. Por isso, essas maravilhas. Agora, nem por isso a gente vai deixar de ter que tentar ter que ir para cima de melhorias estruturais que possibilitam as cidades terem em seus moradores os donos delas. Lá, mais uma coisinha, Sérgio, aqui nós temos em piedade, por exemplo, nós temos oitenta e tantos bairros e em cada bairro se formam núcleos no centro dos bairros e que apresentam inclusive grandes problemas. Lá, não tem isso praticamente não existe. Cidades médias e pequenas, problema social é bem imperceptível. Por exemplo, Logan. Logan, em termos de população, se equivale à piedade. Lá, não existe bairro assim, tipo o nosso bairro aqui, Bom Pastor, Moreira, Os Pintos, onde existe aquele centro de tráfego, 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 tipo o CDHU, não existe. Por quê? É bem controlado, não existe construção irregular, é proibido, não existe. Certo. se alguém quiser fazer uma edificação, tipo assim, um barraco, imediatamente vem o poder público, derruba, manda o trator, derruba tudo. Meu Deus do céu. Derruba, lá não existe. É, Sérgio, eu acho que essa nossa entrevista forneceu dados muito importantes para o futuro de piedade. É, uma coisa, uma coisa bem notável, todos os produtores rurais recebem um treinamento e uma qualificação profissional de alto nível. Todos, todos os profissionais, todos os produtores rurais, no mínimo, eles têm o curso secundário com especialização em cada atividade. Muito bem. Se ele vai partir para a criação de gado, ele entende muito bem como tratar de gado. Se ele vai produzir alface, ele vai entender bem como é produzido alface, tomate, pepino, abóbora, essas coisas aí. Agora, na população de Logan, por exemplo, a população. É uma população que tem interação entre ela, é uma cidade em que há convivência entre os moradores ou existem polarização de grupos? Tem isso lá? Não, lá no... Por exemplo, a nível municipal não existe questões políticas, não existe... não se fala política de âmbito municipal, não existe. De âmbito municipal. Certo, sim, sim. E de âmbito estadual, entre governadores, também não existe essa preocupação. Só existe entre os presidentes, só no primeiro escalão, só no primeiro nível. Certo, certo. A polarização só existe a nível presidencial, mesmo a nível de governador, não existe essa polarização. Muito bem. Agora, a nível municipal é zero, não existe questões políticas a nível municipal. César, eu quero agradecer muito a sua participação. Você deu informações que podem ser muito úteis para a gente por aqui. Você tem a palavra para uma despedida dos nossos, dos que estão assistindo a gente. da minha parte eu quero agradecer o convite do Dalbeck e eu coloco à disposição de mais informações porque agora eu tenho oportunidade de ir anualmente lá em Utah ou Estados Unidos, então eu posso trazer mais informações que a gente possa melhorar as nossas condições aqui. Muito obrigado. Muita coisa dá para ser modificado aqui, sem sombra de dúvida, que é só questão de boa vontade. Certo. Sérgio, mais uma vez muito obrigado e muito obrigado aos nossos ouvintes. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.